Música Salve, salve galerinha, tá aqui o Boni, olha ali o gringo Salve, salve rapaziada Estamos aqui com o Roselay Peçanha, nosso amigo Will Salve Novamente na lenda da criatura rapaziada, olha só como é que nós tá Hoje nós vem pra se vingar daquele negócio que ela fez com você Sem palavras, hoje nós tá daquele jeito Eu vou amarrar ela com essa corrente e vou entregar na mão de vocês É nóis que tá Vamos pra cima dela então Ó, vocês se espalham, vamos se espalhar, vai eu e o gringo por aqui Vai o Wilson e o Peçanha por ali Fechou, fechou Fechou Vamos lá então Vamos lá Vamos atrás dessa criatura agora Rapaziada, ó É aqui, né Os caras tão vindo aí já Eu fiquei sabendo né rapaziada Eu vou cobrir a costa aqui Hein, eu descobri uma nova entrada secreta dela Um novo portal, a gente precisa ir lá olhar Hoje nós vamos pegar essa criatura agora na unha Gatilhar minha arma que não tava gatilhada Hoje não vai ter moleza não Deixa eu gatilhar aqui Ó, aqui quebrou a árvore, né De sempre Rapaziada Vamos ver se tá, todo mundo tá aí Chegaram rapaziada Chegou? Oi Vamos fazer uma varredura no rio Vocês passaram lá ou não? Não Vamos lá Vamos lá Ela fica no rio Sim Ela fica Odeando de redor Não esquece Das costas Do alto Que elas gostam da Cuidado aí Cuidado aí rapaziada Cuidado que tá cada vez mais Difícil aqui, viu Rapaziada, tá abatido aqui, hein Tá bem abatido aqui, hein Falar pra vocês Isso Tá bem abatido, hein Sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma descida ali, velho Verdade Rapaziada, vou descer aqui pela primeira vez de noite no rio Cuidado aí Cuidado da costa, hein Ó, ó Ó a árvore me agarrando Olha a enfeiatura Tão vindo? Aparece Quem vai descer aí? Eu vou descer, eu vou descer Eu vou fazer uma varredura Rapaziada Cuidado, rapaziada Cuidado Não é fácil não Eu vou ficar aqui com essa arma Qualquer coisa ela tira daqui, mano Fechou Muitos falam que é fácil vir aqui Não é não, ó Fechou Nossa, olha pra cima Misericórdia Olha O tamanho dessa aranha, velho Rapaz do céu Passa a baixada aí, meu irmão Nossa senhora Passa a baixada Cuidado com a cabeça aí em cima Sim, sim Rapaziada, a gente Olha isso aqui, velho Olha aí Vocês desceram? Eu vou descer, velho Desce aí, mano Desce, desce aí Vamos explorar isso aqui por completo É aqui que ela foge Rapaziada, será que a gente sobe até lá em cima no rio? Vamos subir um pouco lá Cuidado não escorregar, viu? Oi Pensei em estar com o fuzil ali Rapaziada, sem coturno aqui não dá Misericórdia Muito liso as pedras aqui, ó Passei e matei Oi 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 Tem barulho lá em cima, mano Tem barulho lá em cima? Volta, volta Rapaziada, volta Sujou, sujou Vamos voltar aqui, só fugiu, ó Cuida Cuidado O Boni tá falando Então vamos voltar lá pra dar um reforço lá pra ir lá Nossa senhora, velho, ó Nossa, velho De noite aqui é complicado, mano Eu já vim aqui de dia Mas de noite é pior, duas vezes pior Que você não enxerga Bora Aranha tá ali Aranha gasta aqui, ó Oi Tá calmo demais, mano Vamos subir lá pra cima Tá calmo, tá calmo Ô, lá pra cima tá tendo barulho, velho Segura aí a minha trafa Passa a baixada aí, viu Passou? Passei Começou a pipar a lanterna Toda vez é a mesma coisa, mano Hoje vai ser diferente o negócio, hein Já fizemos uma coisa que nós não fizemos As outras vezes Rapaziada, calma aí Rapaziada do céu Pensa que é fácil Pra gravar Eu tô pesando 50 quilos a mais Com essa perrente, mano Não tem problema, não Tem barulho lá, hein Nossa Já tira a arma Vou dar um tiro ali, mano Ó, ó Chega, chega Não adianta disparar tudo Vai, não dá um tiro Passeira Filando do céu Aonde? Vem cá, pô Solta aqui pra sair Pra espantar elas Aí, ô Tá tudo bem Que trouxe, brinquedinho Nossa Solta lá em cima Aí Aí, ó Ela tá presa Lá em cima Sai, correndo Ela atacou eu, velho Rapaziada, eu nunca mais voltava aqui, mano Tá muito tenso Ó É uma que tá lá em cima Cuidado, eu não vou rodear por aqui Mil Vamos amarrar ela É só uma que tá lá Eu tenho que ir Mano do céu Cuidado Olha Ai, se esconde Meu Deus Se esconde, velho Tá bem, eu saquinho Eu não sabia Tão perigoso Como tá hoje Meu Deus do céu Nossa senhora Ei Que isso Mentira Sai Sai Pessoal Pessoal Empaziada Pra quem não sabe É a criatura É um demônio De forma de pessoa Não sei explicar o que é Rapaziada Tá mandaranha, caralho Oi Olha lá Mas eu não sei o que acontece Rapaziada, fala ou não vai fazer efeito nela Eu vou embora Eu vou embora Olha lá em cima Mano Mano Eu poderia não ter o bem Olha o tamanho dessa aranha aqui Olha o tamanho dessa aranha Eu tô sem energia Mano Eu tô sem energia Eu tô sem energia Eu tô sem energia Eu vou subir lá em cima Eu vou subir lá em cima Tá muito ruim Tá muito ruim Aaaaaaah 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 Pegue a rua 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 Cheiro aqui Tá muito ruim Mano Aqui é o único lugar Que eu posso me proteger Rapaziada Hoje eu não tô tão bem Não Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Eu vou dar uma Contenção Com você Ô Ô Ô Ô Ô Tá passando Tá passando Tá passando Ô Ô Mônus do céu Olha o tamanho dessa aranha aqui Cara Se esconde aí Ela vai ter que entrar Dentro do portal Meu Vai Vai Rodinho Eu vou ficar aqui Ela vai ter que entrar Ela pulou Ela pulou Que eu vi Pulou Com atenção ali Por quê? Quer olhar pra lá Tá vindo Mano Ela tá vindo Ela tem que tomar muito cuidado Rapaziada O que vocês estão fazendo aí Olha Olha Ela tá jogando bagulho Mano Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Vem Vamos atirar Vamos vazar Rapaziada Não dá pra mim não Chega Foi o meu limite A gente tá correndo muito risco Vai aqui Rapaziada Vem Vem embora Vamos embora Eu tô conseguindo ficar mais lá não Vamos descansar O que aconteceu? Nossa senhora A criatura pegou ela Pegou ele O dono foi sugado O dono foi sugado Pela criatura Cadê ela? Vamos até embora Minha arma deu pane 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 Sai 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 E agora E agora O bone ficou lá Minha arma deu pane Minha arma deu pane Minha arma deu pane Minha arma deu pane Não tá atirando Nossa senhora Minha arma deu pane Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Bora Bora O que aconteceu? O que aconteceu? Ela sujou Ela sujou Ela chegou pertinho Ela arrastou o bone Ali atrás da casa O bone tá legal Mano Machucou? Machucou? Vamos embora Vamos embora Não consigo nem falar Mano Eu não tô bem Hoje não Eu acho que as armas Não adianta Calma 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 Toda vez a mesma coisa Malu Nós vamos pegar ela Nós vamos pegar ela hoje Corre 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 Ela me machucou Ela atira a minha força Eu não consegui atirar Lá em cima Ela atira Ela tá lá em cima Ela tá lá em cima Ela não tá saindo o fogo Da cabeça dela Credo Corre Corre Esconde A minha arma deu pane Vamos carregar o pane Agora que voltou a funcionar a minha arma Muito perigosa Não tem poder de tirar a força da gente Olha pra você Eu não consigo atirar Eu tô tocando o peito da minha arma A cabeça dela tá pegando fogo Puxa o gatilho Puxa o gatilho pra mim Tá na minha Acertou 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 Vamos embora Vamos embora Vamos embora Da corrente Da corrente Da corrente Embora Vou levar a corrente Embora Vou levar a corrente De novo Da corrente Que corrente pesada Nossa senhora O tamanho da corrente Que o Boni trouxe Que o Boni trouxe O Boni é louco Olha aqui o tamanho da corrente Que o Boni trouxe O Boni pra que você trouxe a corrente Mano Você só deixou ela com raiva Vamos vazar Que fogo rapaziada De novo eu sou o alvo De novo eu sou o alvo Levanta Boni Solta 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 Quem acha que é brincadeira Nós vamos capturar ela Fica ali Vou ficar aqui na contenção Tá inchado Vamos vazar Boni Chega 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 Vamos vazar Eu sei o que essa criatura Quer de mim Calma mano Calma Encerra mano Encerra pra nós ir embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora